Tô doido pra ter um Rupertank aqui na base. Agora tá vindo. A trep é fácil, cara. Gugu, entra dentro da armadilha aqui. Vamos lá, galera. Estamos pegando aqui o Carquinhos aqui. Chega aí, Fidonega. Chega aí. Fecha aí, fecha aí. Tá fechado. Boa. Boa, galera. Já começamos o vídeo na ação aqui. O bagulho foi louco, o processo foi lento. Já pegamos um Carquinhos aqui. Que level que é, Hancock? Que level que é, Hancock? 75. 75, cara. Olha a trep. Quem que fez essa trep aí? Foi eu. Foi eu. Olha, tem que ser no corpinho deles. Não pode ser nas patas. Tá acertando o corpo. Tá, não tá? Nas patas ele toma a mão. Nas patas ele toma a mão. Olha, não é que ele fica aqui nesse centro. Ele tá correndo, ó. Vixe, acabou a bala aqui. Ele tá fugindo já. Acabou a bala aqui. Como que faz a bala aqui? Metal e... Pedra e metal. Tá, deixa eu pegar aqui. Tem metal lá na forge, né? É, acho que tem metal dentro aqui da coisa. Já tem. Só falta pegar pedra só. É, só pedra. Só pedra? Deixa eu pegar aqui. É. Tem um machado aonde aqui. Tem um machado aonde aqui. Ou você já tá pegando aí? Ou você já tá pegando aí. Não, não tem nada. Nenhuma ferramenta aqui. Não trouxe. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que... Tem machado aonde aqui? Tem machado aonde aqui. Ó, dentro dos bichos aí deve ter, cara. Pedra. Deixa eu ver aqui. Vou ver se dá pra fazer um machado. Nem machado eu fiz, cara. Nem machado eu fiz. Pera aí, eu vou ver. Vou ajudar você, pera aí. Faltando madeira aqui pra fazer um machado. Faltando madeira aqui pra fazer um machado. Não, mas... Tem machado aí, cara. Mas aonde? Mas aonde? Dentro dos bichos, sei lá. Algum lugar tem machado aqui. Ah, tem pedra aqui. Tem pedra aqui dentro dos bichos. Tem... Ah... Cadê? Ó, tem machado aqui também. Cadê o machado? Dentro desse bichinho. Vou pegar o machado aqui, já pego e já quebro pedra. Beleza. Aquela pastinha que tem do lado dela, aquilo ali é pra você fabricar munição. Qual pastinha que você fala? Qual pastinha que você fala, mano? A pasta lá de munição. Se você tiver na pasta, se você tiver colocado pra colocar a pasta, né? No caso. Ou se não tá escrito pra você. Tá escrito aqui munição. Ah, beleza. Pronto, já peguei aqui. Eu acho que o bicho... Eu vou atirar mais ou menos pra poder... Aí, ó. Você já fez? Tá colocando e fazendo. Tá fazendo aí. Tá fazendo aí. Fez quatro balas. Melhor esperar umas... Umas dez pra ir fazendo. Tem que ser bem no corpo dele mesmo. Eu vou atrair ele aqui. Aí você vai atirando no meio desses pilares aí. Pilares. Não, porque ele tá de boa ali, por enquanto. Não, porque ele tá de boa ali. É. Só não pode errar, porque eu matei um 150. Dando bordoada em qualquer lugar, né? Ó, eu acho que já dá pra você começar a brincar. Já tem 14 aqui. É, ó. Nesse ponto, tá ótimo, ó. Tá ótimo. Bicho, acertando a crum de vida. Deixa eu chamar a atenção dele. Deixa eu chamar a atenção dele. É que dependendo da situação, onde é que acerta, galera. É bem no corpo mesmo. Tem que ser, acertou nas patinhas dele e já vai causar dano. É, um dano irreparável. Hum. Hancock perdeu um 150 hoje. Pra os que atirou nas patas. Pois é. Agora tá certo. Deixa ele vir aqui no meio. Tá sangrando, tá não? Ele ameaça, ele dá uma trollada. Parece que ele vai cair. Ó, acertando a pata. Isso, isso foi na cabeça. Foi na cabeça. Pera um pouco, não atira não. Deixa ele vir aqui. Caraca, velho. É bem na minha. É bem na minha. Aí. Aí. Isso. 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 Vai morrer, tá sangrando. Vixe, tá sangrando pra caramba. Tá sangrando pra caramba. Se mais um, ele vai cair. Ou vai morrer, né? Ou vai morrer. Ou vai morrer. Ele tá correndo já. Tá correndo já. É, só que ele tem que correr pro nosso lado aqui. Vixe. Vixe. Mas tem outro lá pra arrastar. É, só que ele tem que correr pro nosso lado aqui. Olha o Lucas. Olha o Lucas. Mais um, ele vai morrer. Mais um, ele vai morrer. Pera ele vir aqui. Eita, vai morrer. Não vai aguentar não. Mais uma, galera. Que ele tomar, ele já morre. Vai. Vai. Errou. Errou. Vai pra cima. Vai pra cima, né? Vai pra cima. Vai pra cima. É. Morreu. 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 Caraca, velho. Caraca. É assim mesmo. Deixa aberto aí que eu vou trazer o outro lá. Bom, galera. Voltei aqui depois de muito tempo tentando aqui, cara. Eu consegui deitar essa criança, cara. A gente trouxe um aqui. O Hancock, ele teve que dar uma saidinha. Não deu pro Hancock ter vindo aqui. Ele deu uma saidinha. Mas é o seguinte, galera. Então a gente acabou pegando aqui o bicho. Deitei ele aqui. Mano, foi muito difícil. Vocês viram que a vida dele tá no talo. Tá no berro. Tem mais um ali. Só que aquele ali eu nem cheguei muito perto pra ver o level, cara. E tem uma ovelha aqui, cara. Eu vou matá-la aqui mesmo. Por quê? Pra gente já... Boa. Já temos aqui a carne aqui da ovelha, mano. Já vou meter carne de ovelha aqui, mano. Não tô nem vendo. Porque é o seguinte. Foi difícil deitar essa criança aqui. Level 120. Não é tão simples assim. Vamos lá. Vamos colocar a carne aqui, cara. Coloquei todos os itens, cara. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. Coloquei todos os itens aqui. Vou deixar só a carne aqui. Vamos ver se tá domesticando, né? Tá, tá domesticando. Nós temos que deixar com muito carinho, velho. Dá uma olhada. 646 de vida ficou essa criança aqui, velho. Meu Deus do céu. Domamos o Carquinos. Level 100 e quanto? 100 e quanto? 100 e quanto? Ai, deixa eu tirar essa lança daqui, mano. Pra mim não fazer merda, tá ligado? Level... Cadê, cara? Eu não tô nem vendo. Level Carquinos e tal. Mano, tô perdidaço, velho. Desculpa aí. Eu tô tão empolgado que demorou demais pra eu tá achando um bicho desse aqui. Cadê, cara? O level, mano? Dia, hora, não sei o quê. Mano, não tô nem vendo o level, porra. Ou eu tô cego, mano. Mas depois a gente vê o level. Mas é 100 e pouco, eu acho. É isso aí, é 100 e pouco. Deixa eu pegar meus itens aqui de volta. E vamos esperar ele domesticar, cara. Lembrando, galera, que não é tão simples assim de chegar e domesticar. Ó, eu perdi minha roupa, que eles deram dano na minha roupa. Debuiaram minha roupa. Mataram eu três vezes, cara. E eu aqui, na correria. Eu falei, eu não vou desistir de fazer os vídeos pros meus inscritos, cara. Você acha que eu ia desistir tão simples assim, né, mano? Eu não vou desistir, cara. E mais uma coisa, velho. Não tá dando pra mim mandar os itens de uma vez só. O pessoal tinha falado pra mim colocar em inglês. Foi até alguns inscritos que falou pra mim. Metália, coloca em inglês, cara. Que dá certo. Eu tentei, não deu certo. Mas eu vou pesquisar o porquê que não tá dando certo isso aí, tá? Depois a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Boa, já foi tudo. Boa. Agora só tem carne aqui, cara. Só tem... Que isso, velho? Tem carne aí, mano. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dropar meus itens. Vou pegar só carne aqui. Bagulho foi louco agora, hein, galera. Ele não come essa carne, mano? Olha lá, velho. O que que eu coloquei aqui que domesticou pedra? O que que eu coloquei aqui que tava domesticando, mano? Eu não coloquei nada diferente, mano. Eu coloquei carne aqui. O bagulho bugou e bugou bonito, olha lá. Não tá indo, velho. Será que é carne comum? Deixa eu pegar a carne comum, então. Ô, não é pra deitar, não, metralha. Cadê? Cadê o dodôzinho? Oi, dodôzinho. Toma, vambora. Deixa eu ver aqui. Que sinistro, cara. Que sinistro. Bem sinistro agora o que aconteceu. Ó, mas agora tá comendo feito um retardado agora. Olha lá. Agora parou. Não entendi. Será que aí só come carne normal, velho? É isso mesmo? É só carne normal, mano. Isso é louco. Depois eu vou ver a dieta dele, galera. Pra mim depois tá fazendo o vídeo certinho pra vocês aí. Então vamos pegar minhas coisas aqui devagarzinho, de boa, sem crise. E daí eu já vou pegar e já vou dar um rolê aqui, cara. Nossa, que sinistro, cara. O Carquinos não come o bagulho ali, cara. Você é louco, velho. Deixa eu arrumar o microfone aqui, cara. Que o microfone tá mais bugado do que eu, mano. O microfone tá longe da minha boca. Não sei se o som saiu baixo, saiu alto. Agora que eu fui ver. Tô aqui tão empolgado aqui pegando o Carquinos, mano. Ele vai subir 59 levels, cara. Perdi a eficácia por causa dessa merda aí, cara. Por causa dessa... Foi um bug, velho. Olha lá, level 120. 120, galera. Olha lá. Carquinos level 120. Vai subir 59 levels, né, no caso. Então ele vai subir pra 180, 200 aí, tranquilo. Vai ser bom. Vai ser um bicho bom aí pra farm, pra gente. Farm é assim que eu digo, né? Pra ajudar nos combates, mano. E dá pra me jogar inimigo longe, mano. Eu vou fazer isso aí. Daí vai fazer uma zoeirinha aí quando entrar o PVP, mano. Metália, quando vai entrar o PVP? Não sei, cara. Vamos ver aí. Vamos esperar o pessoal crescer. Hora que for pra entrar o PVP, a gente taca tudo certinho aí, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar tudo aqui, mano. Bicho, vai demorar pra domesticar, hein. Caraca, velho. Olha aí. Meu Deus do céu, velho. Eu vou esperar ele domesticar. Aí depois eu volto, galera. Porque é mais fácil, né? Mais fácil do que eu ficar aqui esperando aqui. Então a hora que ele levantar, que estiver próximo de levantar, quando faltar umas duas carninhas, eu volto. Então, galera, voltei aqui. Vocês podem ver, ó. Foi um bichão aqui. Ele foi pra 176. E o Hancock aqui tá junto de novo. Ele deu uma saída, mas já voltou. E aí? Estou aqui de novo. É, aí. Pegou a cela dele? Eu peguei a cela do outro lá. Peguei a cela do outro lá. Ah. Nossa. Tá dando bastante espalda a esses bichos. Você achou aí que sinistra a vida dele não era pra estar lá embaixo? Não. Quando ele levanta, ele levanta já no nível alto. A vida é recuperada. Ah, tá. Vem cá um pouquinho. Cadê você? Vem cá um pouquinho. Cadê você? Estou aqui. O sapo tá... O sapo tá jogado as traças aqui. Qual sapo? Qual sapo? É o que eu domei ontem. O sapo tá jogado as traças aqui. Quer ver? Quer ver? Desceu? Desceu? Tá aí. Pera aí. Ah, pera aí. Vamos ver de onde. Ah, pera aí. Isso tá em cima da pedra, eu acho. Será? Será? Acho que agora é a pedra. Vai, vem aqui. Vai, vem aqui. Vai alto, hein? Morreu? Morreu? Não. Você viu? O bagulho é louco. Pela queda, mas pode ser. Pela espiranha. É. Nojento. Deixa eu ver. Bom, galera. A gente terminou aqui de novar o bicho. O bicho é bem violento, cara. Ele... Medo, cara. Ele... Basicamente é um dos bichos mais... Mais... Fáceis aí da gente estar perdendo na hora da domesticação. Mas valeu a pena, Ranko. Mas valeu a pena, Ranko. Valeu. E a gente... Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma dúzia disso daí. Que na hora de um raid, isso aí é tanque, hein? É, então. E o pessoal tá perguntando, vai ter PVP? Vai ter PVP, cara. A gente vai fazer esquema aí num PVP aí. Vai esquema aí num PVP aí. E a gente tamo com duas alianças. No fim, quando liberar o PVP, a gente vai tirar a aliança, né? Porque senão não vai haver PVP. É, e o pessoal que foi entrar no servidor aí tem que dar aquele apoio também, né, galera? Tem que entrar aí no servidor aí. E dar aquela zoeirinha com nós aí. Dá aquela zoeirinha com nós aí. É que a maioria do pessoal não tem o ABR, né? Então, é meio complicado. Mas ficou top essa aqui. Mas ficou top essa aqui. Ficou da hora. Level 176. Level 176. E ele pega, toma, pega, toma. Mas pegou com o sapo, vindo. Nossa. Ele tá fazendo a base da menina, ó. Oi. Oi. Caiu em cima da árvore? Caiu em cima da árvore. Caiu. Ó, se fosse pra fazer isso, eu não conseguia. Porque é bom pra jogar dentro da base dos caras. É, aí tem torreta. Antes de cair, já... Já morre, já. Já morre, já. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer com mais vídeo pra vocês. Valeu, MetalGamer com mais vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.